E a gente vai mostrar agora um projeto nas escolas municipais de Jundiaí. As crianças cuidam de hortas, elas plantam, cuidam das verduras e dos legumes e depois comem dentro da escola aquilo que elas mesmas produziram. Vamos ver? A aula de hoje é aqui na horta. Hora de molhar o canteiro, preparar a terra, retirar as ervas daninhas e colher o que foi plantado. Os alunos desta escola municipal de Jundiaí participam do projeto Inova na Horta, que incentiva o aprendizado no contato com a natureza. Na matemática nós fizemos a estimativa de quantas sementes poderíamos colocar. Na parte de português eles fazem as narrativas sobre as suas vivências na horta. No canteiro tem alface, chicória, almeirão, couve e até panx, as plantas alimentícias não convencionais. Eles acabaram de ser plantados. Os alunos aprendem ainda sobre compostagem, com estas torres que vão gerar adubo a partir da sobra de alimentos da própria escola. Muito legal o contato de estar na natureza, eu acho super legal e a sala toda gosta. Eu gosto de afofar a terra e brincar com meus amigos. A gente costuma, tipo, regar a horta, arrancar matinhos. O projeto inclui a presença das hortas em cerca de 90 escolas municipais da cidade. A ideia é ensinar e ajudar que os pequenos desenvolvam habilidades e conheçam novos alimentos. A horta é um trabalho que vai além do muro da escola. É você desenvolver aqui para que a criança aprenda, absorva esse conhecimento e faça em casa com a sua família. E o alface fresquinho vai direto para a cozinha. Alguns temperos da horta também são usados no preparo das refeições. Tudo com supervisão nutricional. Além de incentivar o contato com a natureza e a aprendizagem, todo esse trabalho com as hortas gera resultados também aqui, na hora da merenda. As próprias crianças se servem com os alimentos colhidos. É uma forma de fazer os alunos aceitarem com mais facilidade o hábito de uma alimentação mais saudável no dia a dia. Desde o momento que foi semeado ou do momento que foi feito o plantio da muda, ela cuidou, ela vai despertando nessa criança o interesse em consumir. Então ela olha aquele alimento e fala, poxa, tem algo bacana ali, né? Então é ali que ela vai provar. E isso acaba ampliando o paladar das crianças e as escolhas das crianças. Ela acaba aceitando uma variedade maior. E o mais legal disso é que a gente sabe que a criança sempre vai reproduzir o bom exemplo dentro de casa, né?